Mais um vídeo de hoje Galera, pra gente começar essa festa, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5... 4... 3... 5... 6... 6... Parabéns Ricardo, você está recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas pra ele, galera! E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho E também merece uma salva de palmas Palmas pra Isa! Se o meu desejo não tem fim Ricardo, antes de começar essa homenagem pra você Eu vou te falar uma coisinha Eu queria convidar a galera que está lá no fundão pra vir mais pertinho do Ricardo Chega mais aí, galera! Eu quero que ele realmente sinta-se abraçado por vocês Ricardo, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor A primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim e pro meu carro e pensar assim Meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato! Eu vi que eu fui até o salão de festa do seu prédio e alguém falou assim Se for um carro de loucura de amor, Deus me livre! Alguma coisa nesse sentido Mas uma coisa, meu amigo, você pode ter certeza absoluta As vezes quando as pessoas olham um carro de loucura de amor e pensam que é mico Não é a loucura de amor que é mico Quem pode transformar esse momento em um momento constrangedor É a forma como as pessoas da homenagem vão entregar esse presente pra você Por que que eu estou dizendo isso pra você, Ricardo? Um carro decorado, soltando fogos e entregando presente Meu amigo, qualquer Zé Ruela faz isso Mas quando a Isa me chamou pra te dar esse presente em nome de toda tua família Ela se entregou de corpo e alma Pra que tudo fosse realmente especial e perfeito Em nenhum momento ela pensou em te dar um presente Pra fazer você se sentir o cara mais envergonhado da Zona Leste Muito pelo contrário Ela está te dando um presente pra você realmente se sentir o cara mais amado do universo Pode bater palma que ele merece, meu amigo E meu amigo, se você me permite, eu vou até quebrar o protocolo da sua homenagem Vou dar um depoimento pessoal Quando a Isa me chamou pra te dar esse presente Eu acho que ela ficou umas 2, 3 horas puçando uma cacetada de vídeo Na internet procurando uma loucura de amor E eu sei que vocês trabalham juntos E ela não tinha nem tempo pra fazer isso Então quando você saia, ela puçava lá Não é verdade isso? E quando ela viu os meus vídeos, ela gostou principalmente da nossa forma E da nossa proposta E realmente vir pra cá e fazer uma loucura de amor E temos algo em comum, meu amigo Eu sei que você se casou praticamente em quase 10 dias Não é verdade? Eu também E estou muito feliz Sou casado há mais de 8 anos E eu tenho certeza que você também vai ser muito, mas muito feliz Porque o principal de uma relação não é o tempo É a intensidade que ela passa pra gente Eu estou muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui Parabéns de verdade por você ser tão amado Merecedor dessa homenagem Por conhecer com tanto louvor o verdadeiro amor de uma mulher A ponto de essa mulher não ter vergonha De gritar pro mundo o quanto você é importante E o quanto você é especial na vida dela Você pode ter certeza, meu amigo Na vida só existem dois tipos de homem Aquele que faz uma mulher feliz E aquele que faz uma mulher triste Não existe outro Só tem esses dois Eu tenho certeza absoluta que você faz muito, muito feliz essa mulher Porque você pode ter certeza, cara Você não faz ideia da importância que você tem na vida dessa mulher Parabéns de verdade por ser merecedor dessa homenagem Pode bater forma que ele merece, galera E eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem do seu amor Receba essa mensagem com muito carinho Pode tirar uma casquinha aí, Isa, aproveita Um amor não nasce da noite para o dia Não surge como um relâmpago repentino que aparece no céu Mas brota como uma semente E com o passar dos dias Consolida-se Como a raiz da terra A nossa história foi assim Primeiro uma paixão nos tomou E aos poucos Os sentimentos foram amadurecendo Até que pudemos nos firmar No amor responsável por nossa união As dificuldades surgiram E sei que virão outras Mas não me arrependo um só segundo Por ter escolhido você para amar Por toda a minha vida Você tem sido meu companheiro E o confidente E o amante Conhece todas as minhas qualidades e defeitos Cada segredo do meu coração E sabe tirar de mim O que tenho de melhor Neste dia tão importante Em que tem a chance de sonhar Em que volta a ser um pouco criança E renova a sua própria vida Queria que soubesse Que você sempre será o melhor homem O melhor amigo E o melhor esposo Eu amo você Feliz aniversário meu amor Uma salva de palmas Para o nosso homenageado galera A dedicação para te dar esse presente Ela foi tão intensa Foi tão especial Que eu tenho uma Uma cartinha do seu amor para você Primeiro eu quero agradecer a galera Que saiu do salão de festa Para vir para cá Obrigado mesmo galera Vocês foram Super generosos com a gente E principalmente com essa história de amor Valeu mesmo Oi amor Por essa você não esperava não é? Eu imagino que você deve estar morrendo de vergonha E que muita gente deve estar pensando assim Essa Isa é louca E você sabe Eu realmente sou Eu sou louca por você E eu queria te dar um presente Um presente que ficasse realmente guardado E eternizado Em seu coração E na memória de todos Um presente Onde eu A Larissa A Ingrid Toda nossa família E todos os nossos amigos Um presente Que todos sejam testemunhas Do nosso amor Eu quero te dar um presente Que não acabe com o tempo Um presente Que realmente Vai ficar eternizado Em seu coração E na memória de todos A nossa história Ela já é uma loucura Não é? Por isso Eu resolvi Através dessa loucura de amor Gritar pro mundo O quanto você é importante E especial na minha vida O aniversário É seu Mas o presente É meu Ser você fazendo parte da minha vida E da minha história E temos amigos como testemunha O Pepe A Lu A Dani Pessoas Que participaram e participam Da nossa história Que nos acompanham Em momentos bons E eventualmente Alguns ruins Se temos as nossas diferenças Qual é o casal que não tem Mas o mais importante O que nos une São laços de amor E essa Foi a forma que eu encontrei Pra te dizer que eu te amo muito Que você é E sempre será Muito Muito importante E muito especial na minha vida Sua família É maravilhosa Meu sogro Minha sogra São como pais pra mim Que eu amo incondicionalmente Que sempre nos apoia E nos ajuda E em um momento como esse Eu não posso deixar de falar sobre eles também Nossas filhas Que fazem parte da nossa história Que hoje Temos uma família Forte Estruturada Sólida E que estamos chegando lá Estamos construindo Nosso cantinho Nosso lar E eu espero do fundo do coração Te fazer sempre Muito Muito feliz Porque você é E sempre será O grande amor da minha vida Feliz aniversário meu amor Uma salva de palmas galera Eu queria chamar aqui a minha amiga Isa Chega mais Eu queria chamar aqui a minha amiga Isa Chega mais Isa Uma salva de palmas pra Isa galera Vem cá minha amiga Vem devagarinho Não tava combinado né As vezes eu chamo as pessoas pra falar no microfone E o povo morre de vergonha Fala meu Deus Que que eu vou falar Então eu vou te dar uma dica Fala o que vem do coração Vai fluir naturalmente Mas eu vou te dar uma força Quer ver? Palmas pra Isa galera Ó Tá saindo o carro Legal Obrigado Junta mais aí agora galera Tá vendo? Eu sempre digo que Deus conspira a favor do amor Tinha um cantinho pra gente O carro saiu Isso é uma maravilha Fala o que vem do coração do seu amor Pode ir mais pertinho Bu Eu só tenho que agradecer Por tudo que ele já representou E representa na minha vida Por tudo que ele me ensinou Chora Por tudo que eu aprendi junto com ele Com a família dele Em ter uma família Em ter amigos de verdade Então o nosso relacionamento É a gente Eu e ele Mas também todo mundo que tá em volta da gente E eu só quero dizer que ele faz muita diferença na minha vida E eu amo demais você Vai lá e dá um beijo no seu amor Pode bater praga galera Que me faz tão bem Só do teu lado Tudo é mais Tudo é tão perfeito É cheio da paz Eu nunca vi Olha Ricardo Eu Eu sempre quando faço homenagem Eu sempre falo muito aquilo que eu penso Aquilo que eu sinto E as vezes quando as pessoas olham um carro de loucura de amor Que elas pensam que é mico Eu procuro fazer um trabalho Pra desmistificar essa história de ser mico Porque as pessoas acham que esse tipo de situação Só acontece no cinema Na televisão Ou em novela Mas eu acredito que no mundo real ainda existe Porque existe amor E eu acho meu amigo Que as mulheres Elas são extremamente independentes E você sabe disso A única coisa que uma mulher hoje busca em um homem É carinho, respeito e amor O resto Elas conseguem tudo sozinhas Se você meu amigo Despertou tanto amor em uma mulher A ponto de ter o privilégio Dessa mulher gritar pro mundo O quanto você é importante e especial Atitudes como a sua meu amigo Mostra que a nossa classe Ainda tem salvação É o meu rapaziada É mais Eu deixo o microfone aberto Eu queria saber se mais alguém Queria falar alguma coisinha Com o Ricardo aqui, galera Tem que vir pelo menos mais uma pessoa Um parceiro, um amigo A filha, quem vem? Pepe Pepe, vem cá Pepe Vamos pro Pepe, galera Pepe, vem devagarinho pra não escorregar aqui Aí Vamos pro Pepe, galera Rapaz, tem fã clube, hein? Tô um pouco nervoso, hein? Primeiramente eu quero agradecer Parabenizar o Ricardo Meu amigo Desde que eu nasci Pô, crescemos juntos, é meu parceiro Só uma brincadeira, né? Espera aí que esse é o seu último casamento, hein? Chega, hein? Não quero mais um casamento, hein, mano? Não, tô brincando Ah, parabéns pra você Você é um casal maravilhoso Você é meu parceiro desde a infância Só tenho que agradecer a Deus Por você estar na minha vida E abençoar a sua família lá Que sempre me recebeu de coração Como um filho pretinho E é isso daí, né? Almas com o PP, galera Eu acho que o Ricardo tinha que fazer um discurso Vocês não acham não, galera? Então vamos lá Discurso Discurso Chega mais Ricardo Vem cá Palmas pro Ricardo Eu acho que você, velho Tem um dos maiores patrimônios Que o ser humano pode ter Uma família que tem um amor incondicional por você Uma mulher que não tem vergonha de dizer Eu te amo Uma filha que te ama incondicionalmente Uma outra filha de coração que você ganhou Então fala o que vem do coração Pra essa família linda que você construiu Galera Palmas pro Ricardo Ricardo Ricardo, relaxa que mulher adora ver homens chorando Isso é normal, velho chorando Não tenho vergonha nenhuma E quero agradecer Foi uma surpresa muito grande Não esperava Isso vem pra fortalecer É mais intensificar o nosso amor Você sabe o que eu sinto por você É real, é verdadeiro, é sincero E a nossa história ainda Vem muitos e muitos anos pela frente Onde vai ser construída De grau a degrau Estamos dando um turno muito grande Concretização do nosso sonho conjunto Queria agradecer Queria agradecer também A todas as pessoas presentes Poucas ou muitas Mas eu Todas que estão aqui É que representam O meu amor Os meus amigos que estão aqui São os reais São os verdadeiros E posso dizer hoje Que eu sou um homem realizado Por ter pessoas maravilhosas Como vocês Presente Sei que Como eu falei Real, verdadeiro Já passei por dificuldades Nenhuma de vocês me abandonaram E hoje Na alegria Vocês estão presentes comigo Nada mais gratificante que isso Só queria dizer pra vocês Em especial Aos meus pais As minhas duas filhas A todos meus irmãos E a vocês A minha esposa Que eu a amo muito Muito obrigado Eu vou lá pertinho Desse presentão de Deus Pode bater palma galera Ricardo Eu sei que São duas filhas Não é? Cadê as meninas? Tá aí? As duas? Eu queria pedir pras duas Vem aqui juntinho Vem cá meninas Palmas pras meninas Aqui pertinho Não tava combinado né? Então vou dar uma dica Pra vocês Fala o que vem do coração Vai fluir naturalmente E relaxa Não tenha vergonha de chorar Que eu não vou mostrar Esse vídeo pra ninguém Só vou pôr no Face Palmas pras meninas Bom é Não tava nada planejado né? E eu só tenho a agradecer Por todas as vezes Em que nada mais fazia sentido Tanto vocês dois Como todo mundo Me mostrou que sempre Eu tenho uma saída E eu só agradeço a Deus Pelo avó e pelo avô Pelos milhões de tios Que eu ganhei Tias Pelos milhões de primos também Por ter ganhado Uma irmã maravilhosa Um pai E que eu tenho a agradecer A todos vocês Por tudo Porque quando nada mais Tava lá Vocês estavam Então eu amo vocês Demais Tá ficando velha né? Eu com essa voz de travéco No meio da rua Com um monte de gente Que eu conheço Vou me zoar pro resto da vida Tá até o namorado da minha irmã Ali atrás Mas olha pai Todos os momentos Que eu passei com você Não tem um Que eu me arrependa Não tem nenhum A gente passou por muita coisa Desde pequenininha Eu lembro quando a gente Tomava banho Junto Gelado Quando você arrumava Meu cabelo Pra escola E eu reclamava Que você não arrumava direito Eu quero que você saiba Que tudo o que acontecer A cada passo Que você der Eu vou estar do seu lado Independente do que aconteça Pode estar O mundo inteiro Contra você Mas eu sempre Vou estar ao seu favor Você sabe Que pode contar comigo Pra tudo o que der E pro que vier E você sempre Vai estar no meu coração E na minha cabeça Não tem um dia da minha vida Que eu não perco você Pode bater palma Que merece mesmo Galera Lindo Eu vou pedir Que você ficar Do ladinho da Isa Lá também Meninas Vocês também Vou falar uma coisa Pra você Meu amigo De verdade De coração Foi O depoimento Das suas duas filhas Inesquecíveis O depoimento Que eu vou Vou guardar Pra uma das minhas Loucuras de amores Prediretos Parabéns meninas Muito, muito lindo Emocionante De verdade Rei do coração Galera Quem souber Solta a voz E canta Mas canta bem alto Pro Ricardo Parabéns Para você Que é essa A tranquilidade Que é essa Felicidade Que é essa O que é vida Parabéns Para você Que é essa A tranquilidade Que é essa Felicidade Que é essa Que é essa Felicidade E por Ricardo Lama Então quem souber Que é É Fipe É hora É hora É hora É hora É hora Galera Vamos cumprimentar O nosso homenageado Cumprimentando O Ricardo Galera Eu posso ficar Eu posso ficar Posso ficar Posso esperar E você Disser Que vai se ligar Vamos fazer algo Até o amanhecer Eu posso ficar Posso ficar Posso esperar Se você quiser Vou te conquistar Vamos namorar Um lugar lindo O bastante Pra nós Dois 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 Só eu E você Se você quiser Se você quiser Pode começar Vamos namorar Um lugar lindo Eu posso ficar Posso ficar Posso esperar E você Se você quiser E você Vamos fazer algo Eu posso ficar Eu posso ficar Posso ficar Posso esperar E você Se você quiser Eu posso ficar Posso esperar E você Eu posso ficar Eu posso ficar Parabéns meu amigo Por ser tão amado Merecedor Dessa homenagem Agora galera Pra encerrar Essa homenagem Um abraço De família No Ricardo E você A theoretically E caí Você Você E eu posso ficar Eu posso cu ftermim O Parceiro Colapose Parabéns pegam Carvalho trazer O São Eu e você Aplausos